When you play here among us AMONG US E você quer discutir por mim, moleque? Esse moleque do ronco chalei Se eu tenho três caras com papel novo Mas na realidade são quatro Significa que algo não está certo Eu acho que todos sabem que é grado Quatro e sete saindo Três, três, venda, paixas Quatro é igual ao número que estamos nessa situação AMONG US Fui, venda, paixas Amém Amém Amém